Música Aconteceu no gabinete do presidente Felisberg Melo a cerimônia de posse para doutor Tiago Ferreira. Espero desenvolver um excelente trabalho junto com a sociedade, com os meus colegas vereadores, para que consigamos lograr êxito nessa nossa caminhada, pensando sempre na comunidade para que a gente desenvolva esse excelente trabalho. Felisberg Melo deu boas-vindas ao vereador Tiago Ferreira. Quero que Deus abençoe essa nova vinda dele aqui com nossos colegas vereadores e eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho aqui nessa Casa de Lei. E nós estamos aqui para nós se unir e dar uma boa vinda para o doutor Tiago. Câmara Municipal de Açailândia, construindo uma nova história. Música Câmara Municipal de Açailândia